Dia 1º de agosto, 2 da tarde, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realiza a sessão de abertura do segundo semestre forense de 2023. Composta pelos 15 ministros mais antigos, a Corte Especial julga, entre outras matérias, as ações penais contra autoridades e recursos quando há interpretação divergente entre os órgãos especializados do tribunal. No mesmo dia está marcada a sessão ordinária de julgamento do colegiado. Vale lembrar que voltam a correr os prazos processuais, até então suspensos. E os julgamentos serão transmitidos pelo canal do STJ no YouTube. Legenda Adriana Zanotto